Vou pedir aqui a última música Porque se você não tocar Eu vou rasgar o fôlego da sua sofona Todinha de faca Aí disse, então peça logo pra nós acabar com essa labuta Gente, sofoneiro Quero ouvir aí Na sua sofona uma música de Fraxinata Aí disse, de quem rapaz? Fraxinata, conhece não? Aí, coisa boa A tecnologia, chorão Que só vive de cabeça baixa Com a cara iluminada, olhando papéis pro celular Nesse dia foi bom Que ele baixou, me mostrou Que era o Fraxinata, seria mais ou menos assim Onde anda seus erros? I want to go I want to go Faltar doquel Niroc, niroc Onde anda seus erros? Tá ao pé, se tá mês Aichiou I want to go Faltar doquel Niroc, niroc Niroc I want to go É o que eu não vou A parte chorão New York, New York Oh, yeah